Se já está a caminho do trabalho ou atenção ao trânsito, esta hora, ligue sempre o 820-2010 ao número verde de trânsito da Semude FM para dar ou receber informações. A Setor 3 é, para quem não sabe, uma plataforma online onde pode ficar a conhecer muitas instituições com trabalhos inspiradores. Um espaço pensado para si e para a sua empresa de instituições e associações que todos os dias dão o melhor de si, às pessoas e às causas. Hoje destaco algumas dessas instituições e do que elas fazem. A Ajuda de Bem, por exemplo, criou agora uma linha telefónica anónima e confidencial para esclarecer as mais diversas dúvidas sobre gravidez, sexualidade, planeamento familiar, um espaço de partilha, expectativas e ansiedades. A Associação de Paralisia Cerebral de Viena do Castelo tem agora um projeto chamado Dendo de Leão, pensado nas necessidades reais das famílias que trabalham durante as férias escolares e não tem onde nem como ocupar as crianças e jovens. A Arcil, uma associação de Lausanne, que dá apoio a deficientes e os integra na comunidade, criou uma empresa de inserção onde se emprega estas pessoas, assim como desempregados de longa duração, nas áreas de limpeza e lavandaria, prestando serviços à instituição e à comunidade envolvente. Descubra mais sobre estas e outras instituições em setor3.com.pt. Setor 3. Recomendado pela Smooth F.A. Sous-titrage ST' 501